Essas horas já tá farreando De boca em boca procurando me esquecer Só que eu sei que tu não vai satisfazer Esse prazer que chama tá comigo Pode beijar, pode tentar fazer o que quiser Mas não tem jeito, uma hora vai ligar E o Brasil já sabe onde vai terminar Sai dessa festa, pega o Uber, vem pra cá Vou tirar sua roupa em cima da minha cama Faz amor comigo falando que me ama Deixa a porra do orgulho pra lá Eu deixo você me arranhar, me usar Vou tirar sua roupa em cima da minha cama Faz amor comigo falando que me ama Deixa a porra do orgulho pra lá Eu deixo você me arranhar, me usar Nessa cama Essas horas já tá farreando De boca em boca procurando me esquecer Só que eu sei que tu não vai satisfazer Esse prazer que chama tá comigo Pode beijar, pode tentar fazer o que quiser Mas não tem jeito, uma hora vai ligar E o Brasil já sabe onde vai terminar Sai dessa festa, pega o Uber, vem pra cá Vou tirar sua roupa em cima da minha cama Faz amor comigo falando que me ama Deixa a porra do orgulho pra lá Eu deixo você me arranhar, me usar Vou tirar sua roupa em cima da minha cama Faz amor comigo falando que me ama Deixa a porra do orgulho pra lá Eu deixo você me arranhar, me usar Nessa cama Nessa cama Puxa e lembra tu sóis Vou desolá Nessa cama Eu deixo você me arroz Eu deixo você me arroz